Aromatizando o ambiente da minha nafona Ey David L.I.P. O mais brabo de SP Solzão estralando Lupa na cara quem viu mentiu Chega a noite a temperatura caiu Já levanto os quatro vidros Ligo a estabilizo Vi que ela sorriu ao ver minha polo do Brasil Gatona, brota em goma Que mais tarde nós se tromba Eu me mó breque de romu Ela vem trajadona Eu de Mizuneira Pro 1 fumando Aromatizando o ambiente da minha nafona Hoje é Royal Salud e não passo mais sede Já andei de a pé, hoje de Renegade SW4 também diz Portejo Mas sempre visando a GL Mercedes Hoje é Royal Salud e não passo mais sede Já andei de a pé, hoje de Renegade SW4 também diz Portejo Mas sempre visando a GL Mercedes Na minha favela de poxa amarela Queimando uma vela do meu lado a mais donzela Confesso, tô chanado nela e ela na fera Apresentei favela A véia apoio já era Vou meter machado a favela Morar em Lhabela E o clima ficou propício quando eu vi a mensagem da bandidona Queria adrenalina no pinhão de navona junto com sua amiga Que também é grandona Que também é grandona Falou que podia marchar porque já tava pronta Mas calma amor, o peão berrou Tava no jet dracão e os cana brotou E de praça cê sabe que nóis acelerou Só escutou nem viu o vulto é marcha nos trator Camelido que tá assombrando e ela joga o rabo Convoquei a loira e a ruiva Veio no vá que é que eu sou menorzão Desabilitado por causa das canção Hoje nóis tá o placa É que eu sou menorzão Desabilitado por causa das canção Hoje nóis tá o placa Ela é linda, leve e solta Bebendo, fumando, fica louco Independentemente essa bandida gosta de causar Mas já tá doida com pouca roupa Oi, desce com o dedo na boca Essa malandra quer me provocar Então que se foda, só vem garota Sabe, não presto, sou bandido Então não fala que quer namorar Tu é cachorra, porém tu é boa Já tá embrasada, joga rabo Vai danada, quero ver pegar Ela é gostosa, eu sou maloqueiro De batom rosa, ela manchou o jacaré Embaixo do coqueiro Ela é gostosa, sou maconheiro De batom rosa, ela manchou o jacaré Embaixo do coqueiro Alô, dá o GLP 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 Obrigado.